Feliz 2019, gente! Hoje é o primeiro vídeo do ano e eu não podia deixar de vir aqui desejar um ano 2019 muito especial, muitas realizações, muitas felicidades e agradecer a companhia de vocês durante todo o ano de 2018, tá? Então, muito obrigada e vamos no vídeo de hoje. Então, pessoal, como eu disse, hoje é o primeiro vídeo do ano e eu já vou começar o ano pedindo o quê? Pedindo o seu like e pra você se inscrever no canal. Gente, é muito importante a participação de vocês no canal, tanto se inscrevendo, como comentando, como dando like, porque assim eu sei o que vocês estão achando do canal, quando vocês comentam, sugerem vídeos, isso é muito importante pra gente que cria conteúdo aqui no YouTube, tá? Então, não esquece de deixar aquele like cheio de amor, cheio de carinho e também deixar um comentário pra mim, tá bom? Eu espero que vocês tenham passado uma ótima virada de ano. Pra mim também foi tudo super tranquilo. Eu tirei alguns dias aí pra dar uma, vamos dizer, uma descansada, né? Mas a gente nunca descanso, sempre tá trabalhando. Mas eu tirei um tempinho aí pra reformular algumas coisas. E hoje, no primeiro vídeo do ano, eu quero dizer pra vocês que o canal vai continuar em 2019, com certeza, com mais entusiasmo, com mais dedicação, porque o 2018 foi muito especial e vocês estiveram aqui comigo durante todo o ano. E nós vamos continuar com os quadros que já existem no canal, tá? Se você não sabe, tem vários quadros bacanas aqui. Por isso que eu falo pra você se inscrever, pra você não perder nada. Tem o Fala Vânia, onde eu expresso minha opinião sobre vários assuntos. Tem o Beleza Sobre Rodas, que eu dou dicas de cabelo, de maquiagem, de tudo que a mulherada gosta. Tem o Pá Perfeito, que eu falo sobre relacionamento. Às vezes o Círio, né, dá o ar da graça. Ele tá meio sumido, né, Círio? É, meio sumido. Ele falou que vai aparecer. Então, tem esse quadro também que vocês amam. E também tem vlog, né, e tem outras coisas aqui. Sempre quando eu posso, eu também falo sobre acessibilidade. Porque se você tá caindo de paraquedas nesse vídeo, não me conhece. Eu sou Vânia Martins, esse é o canal Rampa de Acesso. E eu tenho uma estrofia muscular, que é uma doença degenerativa, que me impede de andar e fazer algumas coisas. E então, por isso eu resolvi criar o canal pra compartilhar o meu universo de mulher com deficiência, tá? E eu quero propor a vocês a fazer um 2019 diferente. Isso mesmo. Em 2018, gente, foi um ano que eu planejei muitas coisas, eu tinha muitas metas. Não vou dizer pra vocês que eu alcancei todas, mas, de certa forma, foi um ano muito especial. Porque foi um ano que eu não só planejei, sabe? Porque quando você tem uma meta e você não traça métodos pra chegar nessa meta, ela só fica como um desejo. Uma meta sem planejamento é só uma vontade, um desejo que dá e passa, né? Então, eu sugiro a vocês, até lá no meu Instagram, se você não me segue, segue lá. É Rampa de Acesso. Todas as minhas redes sociais é Rampa de Acesso. Eu coloquei lá uma foto falando sobre isso, que de uns dois anos pra cá eu comecei a fazer metas com planejamento, sabe? Traçar períodos, como você vai alcançar principalmente isso, como você vai alcançar aquelas metas. Então, foi um ano que eu planejei muito e 2019 eu vou planejar muito mais pra gente alcançar esses objetivos. Se vocês querem vídeo mais sobre isso, de como que eu planejo, de como eu traço as metas, de como alcançar todo o processo, vocês comentam aqui embaixo que eu compartilho com vocês como que eu faço isso, tá bom? Então, realmente, isso foi só um... Boas-vindas pra 2019. Novamente, agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção, por todo o amor que vocês deixam aqui pra mim, através dos likes, dos comentários, sugerindo o canal pra outras pessoas, convidando outras pessoas pra fazer parte do Rampa de Acesso. Eu tenho certeza que o ano 2019 é o ano que realmente nós vamos fazer a diferença. E, como eu disse, eu convido vocês a também traçar suas metas. Claro que cada um tem uma forma, né, gente? Mas eu tô falando pra vocês que realmente fez a diferença eu planejar, traçar minhas metas e a gente aí correr atrás dos nossos objetivos. E uma outra coisa, eu esqueci, no principal, nesse período, né, nesse ano, eu pretendo colocar dois vídeos na semana, como tava sendo, só que eu mudei. Eu vou colocar de terça e sexta os vídeos, meio-dia, tá? Porque ficou um horário melhor pra mim. Então, na hora do almoço, você já liga o YouTube, que eu vou tá lá terça e sexta esperando vocês. E, gente, eu vou gravar mais vlog. O pessoal me pede muito pra eu gravar vlog, que o vlog eu intitulo aqui no canal como o diário de uma cadeirante, né? Então, eu vou mostrar, vou tentar mostrar mais o meu dia-a-dia. E toda vez que eu gravar vlog, eu vou colocar como vídeo extra, tá? Então, é importante que você se inscreva no canal e ativa o sininho. Se não ativar o sininho, você não vai saber. Então, ativa o sininho, fica logo aqui embaixo. Ativa ele, porque... Vânia postou um vídeo? Epa! Você vai ser avisado e você vai vir correndo assistir, né? Porque você é meu amigo e você vai me ajudar. Tá bom? Então, ó, terça e sexta, meio-dia, temos encontro marcado. E quando eu tiver vlog, eu vou liberar como vídeo extra. Tá combinado? Tudo certo? Tamo certo? Tem alguma sugestão pro canal? Tem algum quadro no canal que você queria incluir? Ou que você sente falta? Então, comenta aqui embaixo que vamos fazer juntos esse 2019, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho